Olá pessoal, eu sou a Alisa Mori. Estou aqui, na porta do prédio, onde eu moro, esperando o meu marido, porque vou acompanhá-lo a uma consulta. Alícia está em casa com a minha mãe. E vou mostrar um pouco para vocês como está hoje o tempo aqui na Suíça, em pleno outono. Sim, estamos no outono, está chovendo, passou o dia todo chovendo. E vamos lá enfrentar esse tempo para poder fazer companhia com o marido. Vou tentar tomar um pouco a estrada para vocês, como está a mudança das folhas aqui no outono. Então, vamos lá que o meu marido acabou de chegar aqui agora com o carro. Tchau, filha. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, um vlog meio mistureba, um dia de sol de outono e um dia de chuva de outono, mostrando pra vocês um pouco o outono aqui no país. Estou no Instagram, arroba Liza Mori, vida na Suíça. Beijo, fique com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.